Como é que ela tem que fazer nessas datas? Pode comer muito, não pode comer muito, como é que ela deve fazer? Salve, rapaziada, tudo com vocês? Começou mais um vídeo, guardinha! Antes de mais nada, galera, tá aparecendo em todas as nossas redes sociais Os links delas também estão na descrição, segue lá! Não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal Tá esperando o quê? Esquece não, né? Não Deixa o like Deixa E se você chegou agora no canal, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo E também ative esse sininho, galera, que tá aparecendo pra vocês Tanto no celular quanto no computador Porque só assim o YouTube estará entregando nossos vídeos a vocês Sexta-feira, dia de mesa de português Viva! Semana passada a gente não foi, né? É, por causa de um pequeno evento que aconteceu na minha vida, né? Pois é, pois é, pois é Muito Snoopy! E, galera, toda vez que a gente tá almoçando, né, baby? A gente acaba assistindo vídeos do YouTube e de outros canais de amigos Viciados mesmo Tem um amigo nosso que é do canal Zero Gaming Ele faz vídeos de jogos e tudo mais, certo? Pra quem não sabe o que é gaming É o quê? Gaming São jogos de PS4 que ele faz lá e eu assisto todos E ele foi no evento em Lisboa, galera! Tanto ele como um tal de... Eu vou mostrar pra vocês Olha o recadinho dessa pessoa para nós Somos muito fãs de você Bem, esta é uma surpresazinha para o Casal América Vejam bem quem é que está aqui Casal América, um abraço e um beijinho para os dois Muita sorte, muita saúde e força com esse canal do YouTube É... Vocês viram aí Pois é Além dele ser inscrito no nosso canal Sim, ele é inscrito no nosso canal, o Rick Fazeres Ele mandou um salve Obrigado, Rick Obrigado por alegrar os nossos dias Porque seus vídeos são muito, muito bons Assim como do Zero também O Rick Fazeres é muito engraçado Ele joga com tanta personalidade Com tanto entusiasmo Que você se sente no lugar dele Ele traz a alegria que ele está sentindo Para o público dele E isso é muito legal Assim como do Zero também Então, o canal do Zero vai estar aí na descrição, galera Se inscrevam lá E digam nos comentários do último vídeo dele que estiver lá Que vocês vieram do Casal América Ele vai ficar super feliz Ele faz os vídeos com amor assim como nós E é uma coisa que ele ama fazer E é isso Obrigadão Zero Obrigadão Rick Obrigada E vamos pra... Vamos embora, né? A gente tem um compromisso agora Sim, um compromisso bem gordo Com bastante comida mexicana Bastante queijo Bastante queijo Arriba Vamos embora E aí, gordinha? Chegamos aqui, galera A gente já tá um bom tempo na mesa, né? Mas tá difícil de gravar, galera Porque tá tendo música Muita música alta perto da nossa mesa E pode me dar direitos autorais aí no vídeo Então, tá difícil de gravar Então a gente vai gravar aqui os nossos pedidos Sim E aí, você vai comer o que, gordinha? Vários lapisinhos aí, ó Daqui até lá embaixo, ó Né? Sim É nóis E aí, Jacob? E aí, tudo bem? Tava com saudade da câmera? Tava com saudade dela? Tá muito legal Não, sei que o nosso amigo aqui Tinha muita saudade da câmera Então, tô muito contente que tem de novo Beleza A gordinha tá aqui E a gente não conseguiu gravar muito Eu expliquei pra eles Deve dar música, né? Muita música alta com rock conhecido Só pode gravar 6, 7 segundos? É, é o que o YouTube permite A gente vai pra casa agora, né, Jacob? Vamos Tá com sono? Pra dormir Depois de uma semana bem longa Verdade E agora tu vai entrar de férias Uma semaninha, né? Férias durante uma semana Devido ao dia de ação de graças E vai pra onde? Eu vou pro Alabama Pra visitar a minha família lá Alabama é bom pra se visitar? É bom O que a pessoa vai encontrar lá de divertido? É... Bom, em Birmingham Tem várias coisas Tem um museu de direitos civis Que é um lugar muito bacana É... Mas a parte disso Bom, tem vários É... Lugares históricos Porque Alabama tem muita história Com... Do civil rights movement Um bom movimento de civis Direitos civis Mas a parte disso... A verdade é que não sei Não passei muito tempo lá A parte de passar tempo Como família Então... Eu já viajei muitas vezes pra Alabama E... Eu não encontrei nada Tão interessante Nunca fui nesse museu Que você falou Mas além disso Não encontrei nada Tão interessante Tem um lugar de... De coisas de... Viagens pro espaço E essas coisas Um lugar onde fabricam Algo do tipo Não sei Mas sempre um lugar disso Mas... Não tem tanta coisinha interessante Tem muitos campos de... De... Soja É frio? Frio não Não? Não Não É o sul É o mesmo clima do que aqui Eu... Eu... Fundo do sul Então... Não faz santo fio lá Bom, vamos pra casa, né? Tirar um... O chilo, um ronco Da hora É nóis É nóis Olá Olá Estamos aonde, Lu? No Cosco Pois é A gente veio... É recado sempre Sim, a gente veio repor algumas coisas A mesma coisa de sempre Só mudamos aquele queijo ali Mas eu vou mostrar em casa quando chegar, né? Sim E a Lu falou que a gente vai no Walmart agora, né? Isso Eu só tô preocupada Porque ele tá comendo demais dessa granola Mas ele me falou que não é ele que tá comendo Eu? Eu não sou comilona Granola era pra ter durado mais tempo Mas como acabou A gente tá comprando mais Né, Ari? Vocês estão me chamando de gorda? Não estão me chamando de gorda já Eu acho que só Bora pro Walmart Parece que ele tá detonando a granola Oh, meu Galera, estamos aqui já no Walmartzinho Vamos comprar algumas coisas, né, Luan? Sim E aí quando chega em casa eu mostro Mas uma dúvida que eu tenho Eu quero que você passe pra eles Eu, por exemplo, nessas datas comemorativas Eu tenho muita dificuldade Como é que ela tem que fazer nessas datas? Pode comer muito? Não pode comer muito? Como é que ela deve fazer? É, um erro que as pessoas cometem muito Exatamente quando chega na época de festa É passar o dia inteiro sem comer Porque à noite vai ter uma ceia gostosa E você sabe que vai meter o pé na jaca Isso é o maior erro Aí fala assim Ah, já que eu vou comer muito Eu vou compensar E não vou comer pouco durante o dia Isso é um erro terrível Faça todas as refeições normalmente durante o dia Procure comer uma comida mais saudável E mais leve durante o dia Mas faça todas as refeições Nunca chegue na ceia Sei lá, Natal Ou Thanksgiving agora, nessa semana Nunca chegue morrendo de fome Sempre compre uma coisa antes Uma fruta, um iogurte, um castanho Alguma coisa assim Pra quando você chegar na refeição principal Você não estar esfomeado Porque a comida é saborosa, a gente sabe E normalmente a gente come muito rápido Porque tá muito gostoso A gente tá com fome E aí come muito rápido E aí acaba exagerando Se você chegar sem estar com tanta fome assim Você vai comer devagar, saboreando E se tiver muitas opções de pratos Procure pegar um pouquinho de cada Ou então escolher de fato O que você vai querer comer naquele dia Se você vai querer comer só o peru Ou se tiver, sei lá, um peixe Ou uma carne, alguma coisa assim Você escolheu um prato e algumas combinações Coma devagar, mastigue bem E na hora de comer a sobremesa Só um pouquinho Lembrando que não é o último dia da sua vida Você não tá na forca Você não vai ser executado no dia seguinte Pra mim, essas duas últimas vezes Vão ser bem difíceis Porque tem Thanksgiving aqui E o Natal E o Ano Novo E é muita comida Galera, vocês acham que no Brasil A galera faz muita comida Em Portugal? Não Aqui é tipo Três pessoas comendo Eles servem pra 15 Essa dica que a Luana tá dando É você se controlar Não vai acabar o mundo Não vai, você não vai morrer amanhã E o mais importante Coma devagar Mastigue bem Então assim Normalmente a pessoa exagera Porque come muito rápido E não mastigue bem o alimento E aí não dá tempo pro cérebro Perceber que ele tá satisfeito Demora Essa informação do estômago Do estômago do cérebro Demora um pouco Então se você comer muito rápido Você não deu tempo Pro estômago passar a informação Pro cérebro Que ele já tá satisfeito Você já passa esse limite Aí quando você vai perceber Você já tá assim Não dá pra comer mais nada Você tá super E outra coisa Ah, você pode comer nas datas comerativas? Você pode Mas não em exagero Ok? Exato Vamos pra casa Vamos já comprar umas coisas Chegando em casa A gente vai mostrar O que a gente comprou, né? Foram coisinhas diferentes E eu gostei de algumas delas Tchau Dá tchau Tchau Chegamos em casa, né? Sim E tá um frio do cacete, tio Tá bem pesquinho mesmo É Essas foram as coisinhas Que a gente comprou Olha só Tá? Isso aqui É a mesma coisa Que a gente comprou da outra vez Você já sabe A granola Esse queijo também Mesma coisa de sempre Que a gente sempre comprou, né? O queijo feta e tudo mais Mudamos algumas coisas Porque, galera É muito bom você Que tá aí na dieta Mudar Mudar o seu cardápio, né? Porque senão você enjoa Vai ficar triste E não vai querer fazer mais Tá bom? Essa é uma dica Que eu dou pra vocês O Hummus, galera A gente trocou A gente comprou dessa marca aqui, ó Compramos só um E a gente Por que a gente mudou a marca? Explica pra eles Porque a outra marca Tava com mistério no Hummus E isso não é um bom ingrediente E é Até quando a gente chegou lá No Côtex Que nem tinha mais pra vender E compramos um outro queijinho Que lembra muito O queijo branco Aí do Brasil O nome é Que seria Caribe Coisas do Walmart agora Tá? Compramos dois desse aqui Vem dez cada Que é um Como é que eu posso falar pra vocês Aí no Brasil? São as tortilhas Que você faz na comida mexicana Certo? Sim, são tortilhas Só que 100% integral E aí eu posso fazer ele frio Ou fazer uma pizzazinha Que ela falou que eu posso fazer também Com tomate Queijo branco Ovo E aí também sustenta bastante Compramos isso aqui também, galera Que é uma mistura Que é um mix, né baby? De que? E cranberry Que a tradução é oxicoco Mas eu sei que não tem no Brasil Tem mais em Portugal Também tem castanha de caju E amêndoas E é uma mistura Sim Pra você pegar na sua mão É Você pode pegar essa misturinha Misturar com aquele queijo branco E comer Compramos também, galera Dois Macarrãozinhos Integrais De pene E que eu posso estar comendo ele Com franguinho Posso estar comendo ele Com atum Posso estar comendo ele Com carne moída Enfim Que é um pouquinho Pra sustentar mais Gordinha A compra no Côtego Das coisas que a gente comprou no Côtego Deu quanto? Deu 30 dólares e 60 centos E do Walmart? Deu 20 e 3 dólares E 2 centos Ou seja, o total? Foi 53 dólares Exato, galera Isso aqui deve dar pra umas O que é? Umas duas? Três semanas? Galera, do fundo do coração Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse vídeo A gente faz sempre com o maior carinho Porque vocês Nos fortalecem demais E a gente agradece muito por isso Vocês me apoiam muito Nessa caminhada Do nosso sonho De fazer esse negócio no YouTube Que é maravilhoso Os comentários de vocês O like E tudo mais, né, gordinha? Então, por isso Já não esqueça de deixar o like Tá? E muito obrigado Porque o vídeo do aniversário Já passou dos 800 Obrigada, gente E o vídeo do meu peso Já passou dos 700 Demais Esse carinho Esse carinho Não tem preço Vale ouro Nenhum mesmo Obrigada E guardia Qual que é a hashtag Para as pessoas Colocar nos comentários Para a gente saber Se eles assistiram até o final Hashtag Comida saudável Então, comente aí Comente o que vocês quiserem Também pra gente E deixe a gente Um comentáriozinho De romance E amor O próximo vídeo Já é do Thanksgiving Aguardem Demorou? Tamo junto Misturando E... Tchau Tchau Tchau